Olá, Bippers! Tudo bem com vocês? Meu nome é Juliana Plens e hoje, no Segundos do Conhecimento de Psico-Oncologia, darei sequência à série de vídeos que eu tô gravando sobre medicina do estilo de vida e sua aplicação na prática clínica de psico-oncologia. O tema que eu trago hoje pra vocês são as alterações de sono apresentadas pelos pacientes com câncer. Na nossa prática clínica é muito prevalente a queixa tanto de insônia, né, que é a dificuldade para iniciar ou manter o sono, quanto de hipersonolência, ou seja, diversos pacientes se queixam pra nós de que estão dormindo durante muitas horas ao longo da noite e mantendo uma necessidade de dormir ao longo do dia. O que, em última análise, vem acompanhada, né, tanto a queixa de insônia quanto de sonolência excessiva de outros sintomas, como irritabilidade, fadiga, cansaço, alterações cognitivas e todos esses sintomas causam um prejuízo muito importante na qualidade de vida dos nossos pacientes, trazendo impactos negativos nos relacionamentos sociais, na capacidade desses pacientes de exercitar suas atividades cotidianas e, inclusive, de manter-se laboralmente ativos, né, o que muitas vezes é necessário pra que esses pacientes continuem sustentando suas famílias e, inclusive, deem conta de pagar, né, de arcar com os custos do próprio tratamento. E não apenas a qualidade de vida dos pacientes é impactada por conta das alterações de sono e dos sintomas associados, como também diversos materiais, né, diversos dados científicos, diversos estudos nos mostram que as alterações de sono, elas estão muito atreladas à supressão da resposta imunológica, há um aumento da resposta inflamatória, né, um aumento de secreção de citocinas pró-inflamatórias, alterações no ciclo celular, na transcrição gênica e metilações aberrantes no DNA, ou seja, há tudo o que um paciente que tem uma doença oncológica não precisa, uma vez que a própria doença oncológica já é uma fonte de uma extrema inflamação pra esse organismo. E nesse sentido é muito importante que a gente tenha clareza de que o sono impacta negativamente, pode impactar negativamente o prognóstico desses pacientes por piorar aí a parte inflamatória, a resposta imunológica e a qualidade de vida desses pacientes, mas também a própria doença oncológica e ou seu tratamento, por aumentarem muito de maneira expressiva, né, a inflamação nesse organismo pode estar associada à piora do padrão de sono. E por que que eu falo isso pra vocês? Porque é muito importante quando a gente se depara com esse paciente que tem uma queixa de alteração de sono, que está enfrentando um tratamento oncológico, que a gente tenha a clareza de que nós precisaremos investigar de uma maneira muito minuciosa todas as possíveis causas associadas a esses sintomas, pra que a gente possa ajudar de uma maneira efetiva o nosso paciente. Então a gente precisa ter a clareza de que a gente está diante de um paciente com uma doença complexa, que muitas vezes vai enfrentar um tratamento complexo, né, e que a gente precisa tomar cuidado com a nossa proposta de tratamento, com o que nós vamos propor pra equipe, pro paciente, pra que a gente não piore ainda mais o prognóstico desse paciente e não cause a ele algum tipo de atrogenia. As causas mais comuns das alterações de sono dos pacientes com câncer são os transtornos mentais, né, nós sabemos que os transtornos depressivos e ansiosos são os transtornos mentais mais prevalentes nessa população e cursam frequentemente com alteração de sono, então tratar adequadamente os transtornos mentais é uma maneira da gente minimizar os problemas de sono apresentados por esses pacientes. Fatores psicológicos, então por exemplo, a gente sabe que o diagnóstico oncológico, o diagnóstico de progressão de doença, uma necessidade de internação, são momentos de intenso estresse pra esses pacientes, então uma abordagem psicológica dessas situações faz-se importante, né, um diagnóstico e uma abordagem psicológica pra gente melhorar o padrão de sono desse paciente e é muito importante eu trazer aqui pra vocês que existe uma queixa muito comum nos pacientes em tratamento oncológico, que é a dificuldade de dormir à noite e uma inversão do ciclo sono-vigília por medo de pegar no sono à noite, né, de dormir, eles falam, ah, eu tenho medo de pegar no sono e acontecer alguma coisa e eu morrer, ou eu passar mal e meu familiar ou a equipe hospitalar, a enfermagem não vê porque é noite, tá todo mundo ou o familiar tá dormindo ou a equipe tá reduzida, então é muito frequente essa queixa e muitas vezes ela não aparece de forma espontânea, por isso é importante que a gente pergunte ativamente sobre isso. Outros fatores associados às alterações de sono são as alterações físicas, né, então a gente sabe que sintomas como dor, dispineia, tosse, prurido, náuseas e vômitos, diarreia, alterações urinárias muito intensas, né, ou não controladas, estão associadas à insônia. Por outro lado, a gente sabe, por exemplo, que tumores no sistema nervoso central, primário ou secundário, né, ou metastáticos, bem como alterações como anemias, doenças tiroidianas, distúrbios hidroeletrolíticos como hiponatremia, estão associados a uma sonolência excessiva e, portanto, a gente precisa investigar essas causas físicas, além das doenças oncológicas em si. O próprio tratamento para o câncer pode estar associado à insônia, como, por exemplo, diversos quimioterápicos, hormonioterapias e corticosteroides, ou a hipersonolência, né, como é o caso de antieméticos, de alguns antieméticos, de opioides e da radiação no sistema nervoso central. Então a gente sabe que as doenças e os seus tratamentos podem estar associados a essas alterações. E vale a pena a gente lembrar sempre das questões ambientais, né, então a questão da luminosidade, do estímulo sonoro, da temperatura do ambiente, precisam ser olhados também como possíveis fatores que estão aí contribuindo negativamente para um sono quantitativo ou qualitativamente adequado por parte dos nossos pacientes. Nesse sentido, o que eu acho muito importante trazer para vocês é que muitas vezes nós seremos chamados pelos colegas, pela família ou pelo próprio paciente com a solicitação de prescrever um remédio para ajudar no sono, é assim que eles nos colocam a solicitação, mas muitas vezes o nosso papel é mais de investigador e de um bom comunicador para esse paciente, para essa família e para essa equipe do que precisa ser feito, de quais são as possíveis causas associadas a essa alteração de sono e quais são as possíveis condutas do que propriamente o nosso papel vai ser de um prescritor. Então isso eu acho muito importante eu passar para vocês de uma maneira prática que muitas vezes o nosso papel, nós somos chamados como prescritores, mas o nosso papel vai ser um papel de investigadores e de bons comunicadores para essa equipe e para esse paciente, para essa família. E por fim, o que eu gostaria muito de ressaltar para vocês é o óbvio, mas que não é tão óbvio assim, né? Que é a questão das orientações em relação à higiene do sono, aos hábitos relacionados a uma boa noite de sono, que muitas vezes soa como algo cotidiano, algo banal, algo que obviamente todos sabem, mas a gente sabe que a teoria é uma coisa e a prática é outra, então é sempre de grande valia que a gente forneça orientações para esses pacientes e para essas equipes em relação a que esses pacientes mantenham uma rotina de sono regular, ou seja, tentem dormir e acordar mais ou menos no mesmo horário, que eles diminuam o estímulo a objetos, a tecnologias à noite e troquem esses estímulos por atividades mais relaxantes, como por exemplo uma leitura ou tomar um banho próximo ao horário de dormir, que eles evitem cochilos muito longos ou diversos cochilos ao dia ou cochilos próximo ao horário ali do final do dia, do final da tarde. É muito importante que a gente oriente essas pessoas em relação ao ambiente, então de manhã que o quarto fique iluminado, né? De manhã e ao longo do dia, à noite diminuir o estímulo luminoso, diminuir o estímulo sonoro, verificar qual é a temperatura desse quarto. Muitas vezes o paciente está internado e as temperaturas dentro do hospital são menores e isso pode prejudicar muito o sono do paciente. Lembrar da questão das abordagens das questões psicológicas desse paciente, então solicitar o apoio da equipe, de outros colegas da equipe de saúde mental, por exemplo, psicólogos, para que os fatores estressores, os medos dos pacientes sejam trabalhados. Às vezes os pacientes estão tendo muito pesadelo e eles têm medo de dormir, de ter pesadelos, isso também pode acontecer. Muito importante a gente orientar esses pacientes acerca da atividade física e da alimentação que esses pacientes, do acesso ao tipo de comida que eles vão ter ao longo do dia. Então eles precisam se manter ativos, sair do leito desde que seja possível, fazer uma atividade física ou uma fisioterapia ou uma prática de yoga ou de técnicas de relaxamento, né, que alguns artigos mostram que trazem benefício para o sono dos pacientes com câncer. Claro que tudo dentro das possibilidades físicas, né, do que esse paciente pode fazer, né, mas a gente sabe que tirar o paciente do leito, mantê-lo mais ativo fisicamente ao longo do dia melhor o padrão de sono. Em relação à questão alimentar, orientar uma dieta mais leve, evitar excesso de estimulantes como bebidas com cafeína, energéticos, diminuir o tabagismo, né, ou de preferência cessar o tabagismo, evitar o uso de bebidas alcoólicas. Então todas essas recomendações que parecem muito básicas e óbvias, muitas vezes não são seguidas e é nosso papel também como profissionais de saúde mental orientar esses pacientes, esses familiares e essas equipes. E por fim, né, a parte medicamentosa, como eu falei aqui, não necessariamente o nosso papel vai ser de prescritor, muitas vezes não, pelo menos não prescritor para as alterações de sono especificamente, talvez a gente possa prescrever alguma medicação para manejar alguma outra causa que não está bem controlada e por isso o paciente está apresentando alterações de sono. E muitas vezes o nosso papel vai ser pelo contrário, de orientar a equipe a extrair, a subtrair da prescrição alguns itens, como por exemplo, a questão dos indutores do sono, que tem o seu lugar sim para alguns pacientes, mas que hoje a gente observa que são prescritos de uma maneira absolutamente indiscriminada para essa população e que nem sempre vão ajudar e pelo contrário, muitas vezes vão piorar o padrão de sono desses pacientes. Então, infelizmente, não consigo discorrer aqui sobre todas as opções medicamentosas disponíveis e indicadas para as alterações de sono dos pacientes oncológicos, porque para isso eu precisaria de dezenas de segundos de conhecimento ou talvez até de uma aula inteira, mas o que eu quero passar para vocês é o nosso papel como bons conhecedores, precisamos ser bons conhecedores das causas associadas às alterações de sono, bons investigadores e bons comunicadores. Se a gente tiver a clareza desse nosso papel, seguramente a gente vai ajudar demais essa população melhorando muito sua qualidade de vida e o seu prognóstico. Por hoje era isso que eu queria trazer para vocês, um grande abraço e obrigada!